Bora pra mais uma partida aqui, esse mapa, nossa, esse mapa aqui, eu não tô acostumado com ele, mas bora, do mesmo jeito. Esse mapa aqui eu acho gigante, deixa eu já correr aqui, porque senão vai ter sniper ali, já esperando, só aí time GG, ó, já tô vendo inimigo ali, ó, me aproxima só mais um pouquinho pra pegar aquele... Me saí time, ó, me viu, aonde me viu? Corre, desculpa! Tô fodido, pra não me pegar. Mas eu tava esse desgraçado, mano, ele me varou, fila da mãe. Aê, até aquela reanimada, acabou, não? Aê, boa! Tomamos ali, pernosa! Ei, ali, newborn! Estamos em guerra Estamos em guerra Descarregou o pente naquele maluco e não tinha morrido Estamos em guerra 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 Ai caramba Toma vagabundo Vamos lá Eita porra Caraca velho Vamos lá 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 Tchau, vai de novo. Levanta, vamos para a guerra. Tchau. A minha partei naquele outro. Peguei outro. Ah, mano, não acredito. Suicide, mano. Caramba, eu ia parar aquele maluco. Caramba. Caramba, esse cara é um vagabundo. Caramba. Peguei. Caramba. Caramba. Agora corre. Com a pistola e vai. Caramba. 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 Que lindo Vamos o time Na frente Peguei Ia roubar aqui do moleque Mal mancado Não tem mais nada Volta Vámonos 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 A gente vai botar esse placar aqui. O louco fila da mãe roubou minha brisa, cara. Galera, isso daqui é só um teste, tá? Eu tô testando o headset, então desculpa qualquer coisa aí, mano. Mas, como eu falei, é só um teste, então... Vou pegar. Ah, mano, ô time. Você não tá o maluco do meu lado, mano. Você não viu o maluco aí? Ô, o meu parceiro tava do meu lado no minimapa, mano. Como vocês deixam os maluco subir assim, time? Corre! Puta, não deu nem tempo de fazer nada. Olha o tanto de nego aqui, ó. Olha o respawn também, né, Odais? Caraca, mano. Quer me ferrar mesmo. Eu tô pegando um esquema em amostra. Cuidado, vou acabar com ele! Vamos, vamos lá, manhã! Já faltam três, pessoal, vamos! Ah, vencemos! Caraca, olha o que minha vida tava muito descalibrada, tá louco? Matei o outro, o maluco que eu queria matar, não matei. Não, beleza. Segue a vida. Bom, ficamos com uma frag positiva, eu acho. Vamos ver. É 10 barra 7, muito boa. Então é isso, galera. Manda like, tá ligado? Tamo junto. Esse foi só um teste. Se quiser mais vídeos assim, claro. Uma performance melhor. Comenta aí. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui!